...não queremos mais viver aqui, nesta escravidão. Dependido para o nosso país, queremos ir para a cião. Ali louvores cantaremos, desprezaremos nossa gratidão. Ao Senhor Todo-Poderoso, que nos deu a libertação. Ali louvores cantaremos, desprezaremos nossa gratidão. Ao Senhor Todo-Poderoso, que nos deu a libertação. Até um sonho parece ser, mas é real, você pode crer. Em cião é bem melhor, que no mundo perecer. Venha logo, meu amigo, a porta aberta e restar. Jesus Cristo é a porta, Ele te convida a entrar. Venha logo, meu amigo, a porta aberta e restar. Jesus Cristo é a porta, Ele te convida a entrar. Não vamos mais olhar para trás, desobediência nunca mais. A ordem é prosperar na presença do Senhor. Servir e adorá-Lo com gratidão e amor. E a grandeza do Senhor, que nos deu a libertação. O lema é servir e obedecer ao Rei Jesus. Que nos deu a salvação, seu perdão e sua luz. O lema é servir e obedecer ao Rei Jesus. Que nos deu a salvação, seu perdão e sua luz. Que nos deu a salvação, seu perdão e sua luz. Vejo no horizonte uma nova paz. O cativeiro ficou pra trás. Agora não me lembro esse ano. Então tudo se transformou. Desfrutando seu rico amor. Jesus Cristo é o Senhor. Então tudo se transformou. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Deus te transformou. Ele Jesus Cristo é o Senhor. Deus te transformou. Deus te transformou. 匄 ... Maria.